Veja aqui nesse vídeo como fazer o efeito de transparência no CorelDRAW de forma rápida e prática. Bem, esse efeito aqui é bem simples da gente fazer, eu só recomendo antes que você escolha bem a fonte que você vai utilizar para fazer o efeito de transparência aí no CorelDRAW, pois dependendo da fonte que você utilizar ele pode não ficar tão bom aí dentro do seu projeto. Normalmente fontes mais arredondadas são mais adequadas para esse tipo de efeito, mas tudo varia aí da sua criatividade e do seu bom uso. Para iniciarmos aqui então, eu vou ir para a minha página 4, onde já tem uma página aqui com o fundo em vermelho pronto. Eu vou clicar aqui na ferramenta de texto, você pode utilizar a tecla F8 no seu teclado, se você preferir, e vou digitar aqui um texto, contorno transparente. Com o texto colocado aqui então, eu vou apertar a tecla P no meu teclado com o texto selecionado, para centralizar ele dentro do meu projeto aqui. Agora com o texto centralizado, eu vou clicar aqui e centralizar ele dentro dele mesmo, aqui no menu de orientação do texto. Agora eu vou selecionar aqui a minha fonte, a que eu estou utilizando aqui no exemplo é o FreeDocker One. Agora vamos aqui aumentar o texto, você pode utilizar aqui a ferramenta para você colocar diretamente o tamanho que você quer, por exemplo, 200. ou você pode usar o mouse e utilizar essas caixinhas aqui para guiar aí o tamanho do seu texto no seu projeto. Se você quiser que ele fique uniforme, você pode apertar inclusive, apertar e segurar a tecla SHIFT no seu teclado enquanto posiciona ele. Se você fizer sem o SHIFT, ele vai crescer de acordo com a orientação que você fizer aqui. Se você começar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Já com a SHIFT pressionada, ele vai sempre crescer em igual. Deixa eu posicionar aqui melhor ele novamente e centralizá-lo. Agora eu vou usar a ferramenta de zoom aqui para dar o zoom dele. Aqui o contorno para ficar melhor, eu vou clicar duas vezes e vou deixar a palavra contorno em maiúsculo. E agora eu vou apertar as teclas CTRL K para separar os dois. Em seguida vou pegar o texto transparente e diminuir ele um pouco aqui. Vamos deixar ele um pouquinho menor que a palavra contorno. Agora eu vou centralizar aqui a imagem para deixar bem próximo aqui da palavra contorno. Certo, agora que nós já preparamos aqui os nossos textos para entrar em coalizão ou no caso um ficar bem próximo do outro. Nós vamos começar a manipular aqui o contorno. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a palavra que você quer destacar, vai selecionar ela e vai utilizar esta ferramenta aqui. Provavelmente no seu CorelDRAW vai vir aqui como sombra. Você vai clicar aqui nessa setinha e vai selecionar esta opção contorno. Você vai visualizar então aqui que a palavra transparente está selecionada. E aqui em cima você vai ver os menus de contorno. Você vai selecionar esta opção aqui, contorno externo. E aqui você vai selecionar a cor do contorno. Tanto faz essa cor porque vamos apagar ele depois. Eu vou deixar aqui em branco. E aqui nessa parte central você pode aumentar ou diminuir esse tamanho do contorno. Eu posso deixar um contorno mais fino ou um contorno bem mais grosso. Eu vou deixar ele um pouco mais fino aqui. E aqui como você pode ver, meu contorno na letra T vai ficar acima do C. Então eu vou mudar aqui a palavra. Vou deixar um T minúsculo. Agora nós devemos separar o contorno da palavra em si. Então você vai selecionar a palavra e vai apertar as teclas CTRL K. Até o CorelDRAW dar uma piscadinha e aí você vai ver que ele separou as imagens. Aqui no meu caso ainda não separou. Vamos apertar aqui novamente e agora foi. Você vai então selecionar agora o contorno. Como você pode ver aqui eu estou com o contorno selecionado. E vamos selecionar a palavra contorno aqui em cima. Em seguida agora você vai ver aqui que o CorelDRAW vai liberar esses menus aqui de edição da imagem. Vamos utilizar esta opção aqui, aparar. Lembrando que eu selecionei primeiro o contorno e depois a palavra contorno. Agora eu vou clicar aqui em aparar. E agora eu vou apagar o contorno em branco aqui. Aí para dar um pouquinho mais de destaque você pode mudar a cor dos objetos. Ao aproximarmos aqui você vai ver que ele gerou o contorno da palavra transparente em cima da palavra contorno aqui. O T, o A em cima do O, o N e o S em cima do R e assim em diante. Agora está feito aí o nosso efeito de contorno transparente em cima das palavras. Vale ressaltar que esse efeito é muito bom mas depende um pouco da sua criatividade. E eu vou ficando por aqui agora. Eu espero que essa dica tenha ajudado você. Se sim, por favor me dê uma forcinha também. Deixe seu gostei no vídeo e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor deixe aí abaixo nos comentários. Se você quiser fazer o download deste arquivo para ficar de exemplo aí na sua base, vai estar na descrição do vídeo, beleza? Aqui ficou alguns outros vídeos para você continuar aprendendo mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.